O meu normal, meu amor, meu luz, meu sol Sol, manhã, flor e sal, e areia no marco O meu normal, meu sol, e areia no marco Sol, manhã, flor e sal, e areia no marco Sol, manhã, flor e sal, e areia no marco Sol, manhã, flor e sal